Abertura Só um minutinho que eu vou pegar as flores Pegar a curva ali e a gente já volta, tá? Só mais um minutinho Só um instante 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 а a a a a Sai! 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 Ô moça! O que aconteceu aí? Vem cá! Moça! Vem cá! O que aconteceu? Devagar, devagar. Vem, vem, vem. Vem, devagar. É rapidinho, tá? Vamos encaixar ele ali. Isso. Ok, só um minutinho para pegar as flores aqui. Só um minutinho. Só um minuto, só um minuto! Tchau! 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 Só um minutinho aí, aperta o botão, tem o botão aí pra segurar a porta. Devagar, devagar, devagar. Aí. Aí devagar, vai. Aí. Vai. Aí. Só um minutinho, encaixa lá. Aí. Aí, aí. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Espera aqui, eu seguro o botão. Aperta o botão aí. Só um minutinho, por favor. Só um instante. Só um instante. Ei, ei, ei. O que aconteceu, rapaz? Vem cá, rapaz. Vem aqui. Oi, faz um favor. Aperta o botão aí pra segurar a porta. Não, aperta o exercício. Só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar. Vem, vem, vem devagar. Aí, aí. Aí, aí. 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 É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Só mais um segundinho. Já foi. Fechou aqui. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não.